Tinha no Ministério da Saúde se constrói clínica maternidade Rua Nulo e a cada município. Nono governo, o Ministério da Saúde, Serviço Amuto com a Organização Mundial da Saúde, realiza o orçopio município Baukau, que é a avaliação do Serviço de Saúde, mas ainda não é o antinário do Rua Nessunhado, que é a saúde feita a Timor-Leste. Vice-ministro de Fortalecimento Institucional da Saúde, José dos Reis, Magno Ateten, taxa mortalidade maternal no infantil e Timor-Leste se as, tambanê, ato prevê nem o governo se constrói clínica maternidade Rua Nulo e a cada município, onde foi o atendimento nebedia para ainda não o ansira. E agora informamos para os senhores diretores do Serviço Municipal da Saúde, e a cada município de Jinti Clínica Maternidade Rua Nulo, que é a cada município de Jinti Clínica Maternidade. A cada município de Jinti Clínica, que é a gente se adeceu de Jinti Clínica diferente, e perhaps preparatí a mim. A gente se ameaçou para ela, que se ameaçou, mas, a gente se acelerou, as uraíta, while a gente se ameaçou para a casa, a coragem, faz com esse ritmo de Jinti Clínica. Agora, especialmente, há um pouco muito para a gente, e aqueles colegis estão com o modo de Jinti Clínica, E aí 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 E aí